Dois grandes amigos caminhavam em uma região deserta, ambos doentes, cada qual se defendendo do frio e da tempestade. Quando foram surpreendidos por uma criança quase morta na estrada, entregue ao inverno, um deles olhou e exclamou já irritado, Não vou perder meu tempo aqui, a hora exige cuidado para comigo mesmo. Vamos seguir em frente? O outro, porém mais piedoso, considerou dizendo, Amigo, vamos salvar o pequenino, ele está precisando. E o companheiro respondeu, Não posso, estou cansado e doente, este desconhecido seria um peso insuportável. Precisamos ir à aldeia mais próxima sem perder tempo. E assim ele seguiu. O viajante de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou alguns minutos colocando no seu próprio peito, e o aconchegando ainda mais marchou adiante, embora mais devagar. A chuva gelada começou a cair, mas ele conseguiu chegar ao povoado. Com enorme surpresa, porém, não encontrou ali o colega que havia seguido na frente. Somente no dia seguinte, depois de muito procurar, encontrou o amigo sem vida na estrada. O que aconteceu foi o seguinte. Seguindo as pressas e a sós, com a ideia egoísta de se preservar, não resistiu à onda de frio. Enquanto que o companheiro, recebendo a troca de calor da criança, que estava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite gelada. Descobriu assim que os dois se ajudavam. Ajudando ao menino abandonado, ajudar a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil ao outro, conseguiu salvar a própria vida. Moral da história. Muitas vezes acreditamos que algo é um fardo. Mas pode ser a nossa salvação. Colhemos o que plantamos. E ajudando ao próximo, estaremos ajudando a nós mesmos. Assim como do contrário, nosso egoísmo, nossa pressa, o nosso individualismo, pode ser a nossa perdição. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Legenda Adriana Zanotto